Fala galera, beleza? Seguinte família, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, geralmente eu venho trazer para vocês aqui uma análise sobre as criptomoedas em si, qual criptomoedas a gente deve estar comprando, isso ou aquilo, mas hoje eu vou trazer para vocês galera uma análise diferente, certo? E vou falar o que vocês devem fazer com base nessa análise que eu vou trazer para vocês, deixando claro já o que eu acho aqui do que está acontecendo com o mercado, eu acho que nesse mês de março a gente está tendo uma reversão de tendência, aquela tendência de alta que a gente viveu aí nas últimas semanas, no meu ponto de vista acabou, certo? A gente não vai ver um movimento de alta nesse mês de março, nem no mês de abril, enfim, acredito aí em uma correção no mercado, não sei se para buscar um novo fundo ou não, a gente vai conversar sobre isso aqui na aula hoje, certo? Mas eu acredito que nesse mês de março vai ter uma correção nos mercados, vai ter queda nas criptomoedas e no final desse vídeo eu vou falar qual deve ser o seu comportamento no meu ponto de vista em relação a essas quedas que a gente deve ver nesse mês de março dentro do mercado, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo diferente que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, na semana que vem, na terça e na quinta já vai ter análise de criptomoedas de novo, criptomoedas que estão sendo bastante pedidas eu vou trazer aqui para vocês, fechou? E é isso aí, gostado do vídeo, finaliza naquele like aí, certo? Fideliza naquele like, melhor dizendo, se inscreve no canal caso você ainda não for um inscrito, certo? Me segue no Instagram para acompanhar a minha visão de mercado, certo? Eu já compartilhei, inclusive, essa visão de mercado lá no Instagram no começo do mês de fevereiro, fechou? Então, quem me segue já estava por dentro do meu ponto de vista há um tempo em relação à correção do mercado, o link para me seguir no Instagram está aqui na descrição, primeiro link na descrição, BrunoCosta.019, fechou? Deixa nos comentários o que você acha, concorda, discordo no meu ponto de vista e bora lá para o vídeo, certo? Primeiramente, galera, essa análise que eu vou trazer aqui para vocês hoje não é uma análise nova, tá? Não é uma análise que eu estou fazendo agora, só porque o mercado está corrigindo, certo? A gente percebe aí, por exemplo, a Chainlink aí desde o dia 21 de fevereiro até o momento aí, já teve uma correção de 22%, A Matic, vamos ver quantos que ela corrigiu desde o dia 18 de fevereiro até o momento, ela já teve uma correção aí, ó, de 32% O próprio Bitcoin, vamos ver aqui quantos que o Bitcoin ele corrigiu desde o dia, vamos ver aqui, 21 de fevereiro, uma correção aí de quase 14%, enfim Eu não estou trazendo essa análise agora para o mercado, certo, galera? Eu já trouxe esse ponto de vista antes em outros lugares, como por exemplo, dentro da comunidade cripto, que é o meu grupo privado, onde eu passo informações e análises sobre criptomoedas e dentro do meu Instagram também Como vocês podem ver, eu tenho até aqui, ó, a mensagem que eu mandei aqui para os meus alunos, ó, no dia 8 de fevereiro, aqui em cima aqui, ó, tá marcando aqui a data aqui, ó, 8 de fevereiro Eu tinha mandado a seguinte mensagem para os meus alunos da comunidade cripto Galera, passar a vocês uma análise que fiz do mercado nesse momento Creio que iremos fazer um movimento de pullback de alguns dias nas criptos Onde algumas cerdinhas que comprou vão vender seus ativos com medo nesse movimento de pullback Então ele pode ficar mais acentuado, certo, o mercado estava em um movimento de correção, um movimento de queda Eu achei que era um pullback para o mercado continuar caindo Depois, acredito que até o fim do mês de fevereiro, BTC se recupera, indo buscar os 25 mil dólares por unidade E todo o mercado cripto acompanhando junto Ao iniciando o mês de março, eu precisarei de uma nova análise, como falei para vocês semana passada Mas inicialmente, estou achando que o rali de alta terá sido de 3 meses apenas e depois voltaremos a cair Não sei se vamos cair a ponto de formar outro fundo ou ficar parado na região dos 18, 20 mil dólares por unidade no Bitcoin Mas acredito que isso irá acontecer Se a gente reparar o movimento de alta do Bitcoin, já dura 70 dias Começou lá em novembro, a gente só percebeu esse mês, pois a alta se acentuou Mas o movimento mesmo começou lá em novembro Então, se for assim, até o fim de fevereiro vai ser 90 dias de alta Dando um rali exato de 3 meses, que é o natural de acontecer dentro do mercado de baixa Então, aguardar para ver como serão os próximos dias, mas acredito que isso vai rolar Aí em março, andamos para uma nova análise Prefiro ir analisando mês a mês, semana a semana, nesse momento de mercado Pois está mudando tudo rápido demais, certo? Então, eu mandei essa análise para eles falando que eu acreditava Mandei dia 8 de fevereiro falando que eu acreditava que o Bitcoin ia buscar no máximo 25 mil dólares em fevereiro, certo? Eu mandei essa mensagem para eles, dia 8, quando aconteceu essa barra aqui Quando aconteceu essa queda, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver Quando aconteceu essa queda aqui, vocês estão vendo? Essa barra aqui, uma queda que foi de 5%, certo? O Bitcoin ia ter saído dos 23 mil dólares lá para a casa dos 21,7 mil dólares Nesse dia aqui, eu mandei essa mensagem para eles no Telegram Falando que achei que isso aí era uma correção natural Para depois o mercado continuar subindo, buscar até os 25 mil dólares E foi exatamente o que aconteceu O Bitcoin fez uma correção natural Para depois o mercado continuar subindo e buscar até os 25 mil dólares, certo? Buscou aqui 25 mil 200 dólares Praticamente cravei a análise Falei que em fevereiro seria isso que iria acontecer Depois eu precisaria de uma nova análise para poder passar um novo ponto de vista Em relação às movimentações que poderiam acontecer no mês de março E eu fiz exatamente isso, galera Cadê aqui? O dia exato em que eu mandei para eles aqui uma informação Realizando meus lucros, acreditando que o mês de março iria sofrer uma queda dentro do mercado de cripto Cadê? Vamos procurar juntos aqui Eu mandei para eles um vídeo, galera Onde eu dei motivos pelos quais eu acreditava que uma queda aconteceria no mês de março Aqui, foi nesse dia aqui Dia 24 de fevereiro Certo? Dia 24 de fevereiro Aqui em cima aqui Fevereiro 24 Eu mandei esse vídeo aqui para eles Falando que eu acreditava que no mês de março A gente iria viver um movimento de queda no mercado Tem até mensagem aqui em cima Começo de mês de fevereiro Falei para vocês que achava que o Rally acabava em fevereiro Certo? Então confio nas minhas análises Não só falo em cima delas, como opero em cima delas também Aí fui e mandei uma aula aqui para eles de 30 minutos Dando os meus motivos e as minhas explicações do porquê iria acontecer uma queda no mês de março Certo? Desse vídeo que eu mandei Eu mandei eles realizar lucro em Matic, em Chainlink GMX e várias outras criptomoedas Lembrando que esse vídeo aqui foi falando em relação a Position Trade Esse vídeo que eu mandei aqui para a comunidade Depois, ao final dessa aula que eu estou trazendo para vocês aqui no YouTube Eu vou dar o meu ponto de vista Em relação ao que vocês devem fazer Nas próximas semanas Se vocês devem continuar comprando ou não Enfim, aguardem até o final do vídeo Mas eu mandei esse vídeo aqui para eles E do dia que eu mandei esse vídeo para eles Até agora As quedas no mercado Do dia que eu mandei o vídeo para eles até agora O Bitcoin chegou a cair 10% praticamente A Chainlink Ela chegou a cair Vamos ver aqui Chainlink chegou a cair Quase 20% Deixa eu ver outras criptomoedas aqui A Matic A Matic chegou a cair do dia que eu mandei a aula para eles Até agora Quase 22% Enfim Inúmeras criptomoedas tiveram uma correção muito interessante Vamos ver a GMX A GMX aqui Vamos ver De quanto foi a correção Da GMX GMX ela fez uma correção aí Chegou a ser de 17% Nesse momento está de 10% E GMX está formando aqui Um pivôzinho de De baixa dentro do mercado Certo Movimento de queda Sobe Média de 8% Para cair mais Certo Buscar talvez esse ponto aqui Região aqui dos 57% Ou então vir buscar até mais aqui embaixo Região aqui dos 50% 47% Enfim Mandei Essa análise para eles No dia 24 de De março Certo No dia 24 de março No dia 24 de fevereiro Passei essa análise Passei essa visão Tinha feito aqui algumas operações Expliquei para eles depois O que eu ia fazer aqui Tudo certinho E agora né galera Explicando para vocês aqui Passei até a operação de venda Para eles poderem ganhar dinheiro Nos futuros com vendas Certo Passei tudo isso aqui De informação privilegiada Para eles E caso vocês Queiram Receber esse tipo de informação Que eu passei para eles aqui É só vocês se tornarem Assinantes da comunidade cripto A comunidade cripto Ele é um grupo Onde Ele é um canal do Telegram Onde eu mando informações Diariamente Para os meus alunos Sobre o mercado De criptomoedas Sobre o meu ponto de vista Minhas análises Minhas opiniões Certo A gente tem também Uma plataforma do aluno Onde eu vou mostrar aqui Para vocês aqui A gente tem uma plataforma Do aluno aqui Onde eu passo informações Onde eu passo minicursos Aulas E outras coisas Para eles também Caso vocês queiram Se tornar assinantes A comunidade está com adesão Gratuita para esse mês de março Comunidade cripto Comemorando Dois anos De mercado Vocês podem assinar a comunidade Por R$59,90 O mês Ou então pode assinar Um plano trimestral De R$149,90 Um plano semestral Por R$249,90 Ou um plano anual Por R$499,90 Qualquer plano Com taxa de adesão grátis Aqui Vou mostrar para vocês Aqui Plataforma do aluno Da comunidade cripto Compartilha aqui Informações Aqui Aulas Com eles Tem minicurso Aqui Um minicurso de investimentos Com 16 aulas Ensinando eles A investir dentro do mercado Enfim É muito top Participar da comunidade Recebe informações Em primeira mão Caso alguém queira Se assinante Tem um link Na descrição Mas agora Vamos lá Por qual motivo Eu acredito Que no mês de março A gente vai ter quedas Porque eu falei Para eles em fevereiro Que no mês de março A gente vai ter quedas Pelo seguinte motivo Galera O momento atual Do mercado A crise atual Do mercado A queda atual Do mercado Se dá Pela situação Que acontece Lá nos Estados Unidos Certo O mercado De criptomoedas Ele já tem Um movimento De correção Natural Que acontece Sempre após O final Do efeito De ciclo Do halving Do bitcoin Certo Porém Nesse ciclo atual De mercado Que a gente está vivendo A gente está Com uma situação Agravada Por conta Da situação Econômica Que os Estados Unidos Vivem Certo Os Estados Unidos Estão vivendo Uma crise financeira Uma crise econômica Na verdade Que foi causada Por conta do covid Lá atrás Na época do covid Galera Os Estados Unidos Teve que imprimir Trilhões de dólares Para poder Parar a crise Do covid Dentro do país Certo Para que as pessoas Pudessem ficar em casa Sem trabalhar Para que pudesse Financiar Vacinas E coisas do tipo Então os Estados Unidos Teve que imprimir Trilhões de dólares E essa grande impressão De dólares Que aconteceu lá Nos Estados Unidos Fez com que O valor do real O real perder O dólar Perder esse valor Certo Perder esse valor De mercado E os produtos Nos Estados Unidos Ficassem mais caros Por conta da inflação Sabe o problema Que a gente vive Aqui no Brasil De ir no mercado E ver cada semana O preço da carne O preço do leite Ou o preço de alguma outra coisa Cada vez mais caro Então nos Estados Unidos Eles estavam vivendo Esse problema Só que diferente Do Brasil Nos Estados Unidos É inaceitável Viver uma parada Dessas Certo É inaceitável Viver uma parada Dessas Então lá O governo Faz de tudo Para poder Corrigir A inflação Que subiu demais Por conta da grande Impressão de dinheiro Que teve Certo Para que os preços Dos produtos Dos carros Das coisas Que eles compram Lá nos Estados Unidos Volte a ser justo Para o americano Poder pagar Certo E em virtude disso Galera A única forma De combater A inflação É causando Um aumento Na taxa De juros Dos Estados Unidos O que é um aumento Da taxa de juros Dos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Galera Eles tem uma renda fixa Igual aqui no Brasil Por exemplo A renda fixa Aqui no Brasil Hoje em dia Está pagando 13.5 Anual Sem risco Certo Você compra lá O tesouro Selic Lá Sei lá Como é que funciona Essa parada do tesouro Aqui no Brasil E recebe de rendimento Sobre aquele capital Que você aporta 13.5% Anualmente Sem risco nenhum Ou seja Se você tem 100 mil reais Você compra 100 mil reais De tesouro Aqui no No Brasil Você vai ganhar Ao final do ano 13.500 reais Sem precisar fazer nada De forma totalmente garantida Sem risco nenhum Lá nos Estados Unidos É a mesma coisa Quando eles vão aumentando Uma taxa de juros Esse tesouro Dos Estados Unidos Vai pagando Mais anualmente Para eles Por exemplo Galera O tradicional Dos Estados Unidos É eles pagar Na renda fixa Anualmente 0.25% Ao ano Muito pouco Por exemplo Se você tem 100 mil dólares E coloca na renda fixa Nos Estados Unidos Ao final do ano Você vai receber 250 dólares É muito pouco E não é nem atrativo Para as pessoas Então ninguém Costuma dar muito Valor e atenção Para a renda fixa Dos Estados Unidos Mas em um momento Onde os Estados Unidos Precisa conter a inflação E subir a taxa de juros A renda fixa Dos Estados Unidos Fica mais atrativa À medida que a taxa de juros Vai subindo Por exemplo Hoje a taxa de juros Nos Estados Unidos Está em 4.75% Ao ano Ou seja Se você pegar 100 mil dólares E colocar na renda fixa Dos Estados Unidos De janeiro a dezembro Você vai receber 4.750 dólares Sem risco nenhum Sem precisar fazer nada E a gente pode achar Que isso é pouco Certo galera E realmente De fato Para mim Para vocês Que estão aí do outro lado Isso é pouco Mas imagina só Para os bilionários E milionários americanos Que movimentam O mercado De renda variável Que é o mercado De criptomoedas E o mercado De ações ao redor do mundo Isso acaba se tornando Muito dinheiro Certo? Por exemplo Se você tem bilhões De dólares E você coloca Na renda fixa Dos Estados Unidos Você vai receber Quase 5% ao ano Sem risco nenhum Vale a pena Se você tem milhões De dólares Coloca lá na renda fixa Dos Estados Unidos Para receber 5% praticamente Ao ano Sem risco nenhum Vale a pena Certo? Então o que acontece Com a crise Nos Estados Unidos? Porque o mercado De criptomoedas A bolsa As ações Estão tudo caindo Da forma que A gente está vendo Porque O pessoal Costumava investir Aqui no Bitcoin Costumava aqui Investir aqui no Ethereum Sabe aquela galera Que tem muita grana Que movimenta o mercado? Eles tiraram O dinheiro do Ethereum Tirou aqui do Bitcoin Tirou da Chainlink Tirou da Matic Tirou de todos os lugares E passou esse dinheiro Lá para a renda fixa Dos Estados Unidos Um lugar Eles vão conseguir Um rendimento De 5% Ao ano Em dólar Sem correr risco Nenhum É muito mais atrativo Que o mercado De renda variável Que está sofrendo Crise Nesse momento Econômico Nos Estados Unidos Certo? Então o pessoal Tira o dinheiro Do mercado De renda variável E manda para a renda fixa E conforme A taxa de juros Na renda fixa Vai subindo O pessoal Vai tirando cada vez Mais o dinheiro Da renda variável E mandando para a renda fixa Certo? Então quando a gente Fala de aumento Da taxa de juros Galera Quando vocês veem Alguém falando Ah, aumento da taxa de juros O que quer dizer O aumento da taxa de juros? O aumento da taxa de juros É justamente A renda fixa Dos Estados Unidos Pagando mais Certo? Quando você vê Alguém falando A taxa de juros Dos Estados Unidos Vai subir Significa Que A renda fixa Dos Estados Unidos Está pagando mais Certo? Quanto mais A renda fixa Dos Estados Unidos Paga Mais as pessoas Tiram dinheiro Do mercado de criptomoedas Do mercado de ações E colocam na renda fixa Para receber Um rendimento Sem risco Certo? E com isso O mercado de criptomoedas Ações Outros tipos de coisas Se desvalorizam Cada vez mais Certo? Então vamos lá Para a minha explicação Aqui Do porquê eu acho Que nesse mês de março O mercado vai cair Como já está caindo Na verdade Certo? O mercado já está caindo Na última reunião Do FED Que aconteceu Em fevereiro Certo? Fevereiro de 2023 Na última reunião Do FED Que aconteceu Eles deixaram A projeção futura Da taxa de juros Em aberta O que é a projeção futura Da taxa de juros Projeção futura Da taxa de juros É até quando E onde Eles acreditam Que vão subir A taxa de juros Que eles acreditam Que eles vão subir O rendimento Da renda fixa Dos Estados Unidos Eles tinham feito Galera Uma última projeção Da taxa de juros Lá em dezembro De 2022 Nessa última projeção Que eles tinham feito Eles imaginavam Que os juros Iria subir Apenas até Abril Desse ano De 2023 E ficaria Apenas Na casa Dos 5.25 Basis Points Certo galera? Na casa Dos 5.25 Por cento Ou seja Eles acreditavam Que em abril Ia parar De subir A taxa de juros Certo? Ia estabelecer ali Que ela ficaria Na casa Dos 5.25 Por cento E logo depois Eles iriam começar A corrigir Essa aí Tinha sido a projeção Que eles tinham soltado Lá em dezembro Em virtude disso Galera Começou o movimento De alto Que a gente viu No mercado Por quê? Porque ficou A impressão De que A crise econômica Dos Estados Unidos Estava prestes A ser É A ser Como é que a gente pode dizer A ser corrigida Certo? A crise estava prestes A acabar E uma vez A crise Financeira Nos Estados Unidos Acaba O FED Ele baixa A taxa de juros O que é baixar A taxa de juros? Sabe aqueles 4.75% Que eles estão pagando Na renda fixa? Então Então o FED Começa a baixar Isso Por exemplo Passa de 4.75% Para 4.50% Depois para 4.25% Depois para 4.00% Depois para 3.00% E assim vai baixando Até que a renda fixa Nos Estados Unidos Desde de ser atrativa Para os milionários E bilionários Assim eles tiram O dinheiro Da renda fixa Dos Estados Unidos E colocam de volta No mercado De ações No mercado De criptomoedas E aí o mercado De ações De criptomoedas Volta A se valorizar Entregar movimentos explosivos Igual a gente viu Nos ciclos passados De mercado Certo? O pessoal No final do ano passado E começo desse ano Estava com essa visão De que isso Iria acontecer Uma vez que o FED Tinha soltado uma projeção Em dezembro Falando de que A alta da taxa de juros Iria ser Só até abril Certo? Iria ser apenas Na casa dos 5.25 Basis points Beleza? Aí teve A última reunião do FED Em fevereiro E o pessoal Tinha perguntado Pro FED Sobre a projeção Da taxa de juros Ó Eles tinham perguntado Lá pro Powell Certo? Que é o presidente Do FED E eles tinham perguntado E a projeção Da taxa de juros Continua o mesmo De dezembro? Ou vocês já mudaram O ponto de vista? A projeção vai subir Os juros Tendem a ir Além de abril Tendem a subir Acima dos 5.25 Basis points E aí O presidente Do FED Ele não quis Responder a pergunta Ele falou que Esse assunto Ficaria para O mês De março Então aí Nesse momento Lá no começo de fevereiro Eu já tinha ficado Com uma pulga Atrás da orelha Tem até aqui Uma notícia Aqui ó Do FED Subiu os juros Para 4.5 Acreditando que A taxa terminal Pode ter sido alcançada Nos Estados Unidos Esse aqui Tinha sido um erro Do FED Mas enfim Na época Aqui galera Eu cheguei a ficar Com aquela pulga Atrás da orelha Tipo Se eles acreditam Que a taxa de juros Que a projeção Da taxa de juros Vai se manter Aquela mesma Que eles tinham projetado Lá em dezembro Por que eles não falam? Se eles acreditam Que vai se manter o mesmo Por que eles não falam? Eu Por exemplo Se eu estivesse No lugar deles E eu fosse lá O presidente do FED Eu acreditasse Que a projeção Da taxa de juros Se mantinha Aquela mesma De dezembro de 2022 Eu falaria A gente mantém A projeção da taxa de juros E isso e aquilo E não falaria Vamos deixar Para falar sobre isso Em março Ali já surgiu Uma pulga Atrás da minha orelha Imaginando que em março Nesse mês de março Agora O FED Já poderia vir E falar que a projeção Da taxa de juros Feita em dezembro de 2022 Estava errada E que eles teriam Que fazer uma nova projeção Para esse ano Talvez Imaginando que os juros Subisse até 5.75 Basis points Ou 6 Basis points E que caso isso Acontecesse Nesse mês de março Um movimento de baixa Iria acontecer Dentro do mercado Então tudo isso Estava na minha cabeça E como isso Estava na minha cabeça Eu já tinha começado A passar isso aqui Para os meus alunos Aqui dentro da comunidade Cripto Eu tinha começado A transmitir Essa visão Que eu estava tendo Certo Falei para eles Acredito que fevereiro Vai subir Mas em março A gente tem que ficar esperto E aí Os dias de fevereiro Foram passando Depois que eu tinha Feito essa projeção Teve Alguns dados econômicos Sendo divulgados Lá nos Estados Unidos E esses dados Econômicos Que foram divulgados Um deles Foi o payroll E a outra Foi a inflação Em si O payroll Ele causou Um grande Uma grande surpresa Não só em mim Como no mundo todo Que acompanha E entende Da área de investimentos O que é o payroll Para quem não sabe Tá galera O payroll É o número de empregos Que foi criado No mês Certo Por exemplo O payroll de fevereiro Traz o número de empregos Que foi criado No mês de janeiro Certo O payroll de março Que vai acontecer Nessa sexta-feira agora Traz o número de empregos Que foram criados No mês de fevereiro Fechou? Então o payroll de fevereiro Traz os empregos de janeiro O payroll de março Traz os empregos de fevereiro O payroll de abril Traz os empregos de março E assim por diante E quando o payroll De fevereiro Foi divulgado Ele veio Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Payroll aumenta A chance do FED Se eu cortar juros Em 2024 Cadê aqui? Cadê aqui? Quantos empregos Foram criados? Aqui ó Payroll Os Estados Unidos Criam 517 mil vagas De empregos Em janeiro Certo? E O número de vagas De emprego Esperadas Para serem criadas Em janeiro Era de 194 mil vagas E foi criada Mais de 500 mil vagas E isso causou Uma grande surpresa No mercado Vocês Tipo Quem não entende muito De mercado E tal Pode achar que a criação De empregos É algo positivo Na maioria das vezes A criação de empregos Para a população É algo positivo Só que quando A gente está vivendo Uma situação De crise econômica Por conta da inflação E o FED Quer subir juros Para controlar a inflação A criação de empregos É algo ruim Por quê? Porque a criação De novos empregos Deixa a economia Aquecida E uma vez Que a economia Está aquecida As pessoas Estão gastando Estão comprando Produtos Mesmo os produtos Estando mais caros Dificilmente Os vendedores Vão baixar o preço E dificilmente A inflação Vai ser corrigida Certo? Então Um dos intuitos Do FED Em subir taxa de juros É fazer com que O número de empregos Diminua E não aumente Certo? Então O FED Ele até achava Que ele estava Com tudo Sobre controle Só que aí Quando o número De empregos Foi divulgado O FED O próprio FED Começou a ficar Com uma pulga Atrás da orelha Pensando Pô Como assim 517 mil Empregos Foram criados Se 517 mil Empregos Foram criados No mês De De janeiro Isso pode Vir a nos dizer Que a inflação Não está Totalmente controlada Que a gente vai ter Que continuar Subindo taxa de juros Além daquilo Que já foi projetado Em dezembro De 2022 E isso pode Fazer com que Venha mais quedas Então Nesse momento Que foi divulgado O payroll Nos Estados Unidos Que foi no dia 4 de fevereiro Eu já fiquei Com outra pulga Atrás da orelha Eu falei Gente Esse número De empregos Que foram divulgados É muito perigoso E isso pode Fazer com que O FED Venha A subir Mais a taxa De juros Certo Para tentar Conter a inflação E o mercado Caia mais Vamos ficar Atentos aí Como eu estou dizendo O mercado pode Cair em março Continue falando Para eles Aí depois do payroll Veio a inflação Que ficou praticamente No zero a zero A inflação Teve uma queda De 0.2% Que foi uma queda Muito baixa Para o que a gente Estava esperando A gente estava esperando Se eu não me engano Uma queda de 0.4% Veio uma queda De 0.2% Foi uma queda Muito baixa Certo E isso mostrou Galera Que A inflação Ainda era Um problema Para os Estados Unidos Ela não estava Totalmente controlada E que se os Estados Unidos Viesse Vir Se os Estados Unidos Viesse Não Se os Estados Unidos Vier Afrouxar O aumento Da taxa de juros Pode causar Um problema Que é o grande Terror Do Fed Certo Que é um erro Que já aconteceu No passado Que o Fed Tem medo Que venha A acontecer Nesse momento Qual foi o erro Que aconteceu No passado Que o Fed Tem medo Que aconteça No momento Certo E por isso Eles não podem Afrouxar Os juros No momento Atual Seguinte Galera Esse Esse problema Que a gente Está vivendo Hoje A gente já viveu Em outros momentos Dentro do mercado Financeiro Teve duas Vezes No passado Galera Lá nos anos 70 Foi uma E a outra Não sei exatamente Quanto que foi Que A inflação Nos Estados Unidos Ela estava muito Descontrolada Estava subindo 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 E aí O Fed Tinha que subir A inflação Para controlar Essa Tinha que subir O Fed Tinha que subir A taxa de juros Para controlar Essa inflação Então A inflação Estava subindo E o Fed Subindo A taxa de juros Para controlar A inflação O Fed Começou a subir 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 A taxa de juros Até que a inflação Ela começou a corrigir Por exemplo A inflação Chegou A 10% Estou dando Só um exemplo E o Fed Começou a subir A taxa de juros Para corrigir A inflação Aí nisso que o Fed Começou a subir A taxa de juros A inflação Ela começou a cair Caiu dos 10% Lá para a casa Dos 6% Quando isso aconteceu O Fed O Fed olhou e pensou Pô Tá bacana Estamos conseguindo Corrigir A inflação Acho que podemos Dar uma amenizada Na taxa de juros E quem sabe Parar de subir Os juros já E começar a corrigir E aí nessa decisão Que o Fed tomou De começar a corrigir A taxa de juros Começar a corrigir A taxa de juros E tal Baixar a taxa de juros Imaginando que a inflação Estava controlada A inflação foi E passou Daquele movimento De correção Para um novo movimento De alta Saiu dos 6% Lá para os 12% E formou Um topo de inflação Mais alto Que o topo anterior A inflação entrou Em uma tendência De alta novamente E aí nisso O Fed teve que Novamente Começar a subir A taxa de juros O Fed tinha subido A taxa de juros A inflação caiu O Fed começou A baixar a taxa de juros A inflação voltou a subir O Fed teve que subir Novamente a taxa de juros E aí depois O Fed subiu a taxa de juros A inflação caiu Aí o Fed começou A baixar a taxa de juros O Fed começou A baixar a taxa de juros A inflação foi E subiu de novo E novamente O Fed teve que subir A taxa de juros No final disso tudo, um problema que poderia ter demorado 2 anos para o Fed conseguir corrigir, demorou 10 anos para o Fed corrigir. E a taxa de juros nos Estados Unidos teve que ser jogada lá para casa dos 20% ao ano. Imagina só, você ganhando 20% na renda fixa dos Estados Unidos em dólar, sem risco nenhum. Aconteceu nos anos 70. Esse problema da inflação persistiu por 10 anos. E tudo isso aconteceu porque o Fed afrouxou a taxa de juros antes do que deveria. E hoje o Fed atual, eles deixam isso muito claro. Eles têm medo de cometer o erro que foi cometido lá no passado. Eles têm medo de baixar a taxa de juros. Hoje, mais cedo do que deveria, e ver a inflação voltar a subir. E aí depois ter que subir a taxa de juros de novo para ir atrás da inflação. E a gente ficar preso numa crise que pode... Tipo, uma crise que poderia demorar 2 anos, por exemplo, 2022, 2023, para ser sanada. Poderia acabar demorando 10 anos, igual aconteceu no passado. E o Fed não quer isso de jeito nenhum. Então, com base nisso tudo, pô, eu vi o Fed não querendo falar da projeção de taxa futuro dos juros. Certo? Eu vi o resultado do payroll, muito acima do esperado, causando medo no Fed. Eu vi o resultado da inflação. Eu vejo o presidente do Fed atual falando que não quer cometer os erros do passado, que esse é o maior medo deles. Com base nisso tudo, galera, eu percebi que merso poderia ser um fim que colocaria fim no movimento de alta. Por quê? Porque o Fed, muito provavelmente, nesse mês de merso, iria fazer algo inesperado por conta do que aconteceu no mês de fevereiro. Número de empregos muito alto, a inflação mostrando pouca correção, certo? E o medo de viver o que já viveram lá no passado dentro dos Estados Unidos e a crise se estender. Então, eu tinha a impressão já, eu falava para os meus alunos, eu falava para eles, ó, ninguém no mundo está falando isso, mas eu estou falando aqui para vocês. Eu acho que o Fed, ele pode subir a taxa de juros lá nos Estados Unidos, quem sabe até 6 pontos basis points ao ano, ou então 5.75 basis points. Eu acredito sim que isso pode vir a acontecer. E passei essa visão para os meus alunos, passei essa visão para eles, e por conta disso eu realizei a venda de alguns ativos e tal, e tive algumas tomadas de decisão. E aí, galera, ontem teve um discurso do presidente do Fed. O presidente do Fed, ele fez um discurso lá para os políticos americanos, e nesse discurso dele, ele deu a entender que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir mais do que já foi, do que era esperado realmente ao fim do ano passado, certo? Vai subir além dos 5.25 basis points, que era esperado, e que para esse mês de março, o aumento da taxa de juros já não vai ser nem de 0.25 basis points ao mês, vai ser de 0.50 basis points ao mês, certo? E o mercado, tá, galera? O mercado, ao começo do mês de fevereiro, ele estava esperando que os juros talvez poderiam ficar, quem sabe, na casa dos 4.75 basis points. A realidade, certo, galera, é que o mercado, ele não é imparcial. Na verdade, o mercado, ele é muito parcial. Eles olham para os dados que eles querem ver. Eles projetam aquilo que eles querem projetar. E algumas vezes eles deixam pontos e notícias de lado. É por isso que eu gosto muito de fazer sempre uma análise imparcial. Eu gosto de olhar não só as falas positivas que o presidente do Fed tem ou que outras pessoas do mercado têm. Eu gosto de olhar sempre a positiva e a negativa e analisar qual é que faz mais sentido com base no que está acontecendo atualmente dentro do cenário econômico mundial. Entendeu? Eu gosto de olhar sempre com um olhar imparcial. Não só olhar, vou olhar com um olhar otimista ou com um olhar pessimista. O problema, galera, o mercado, a maioria dos traders, a maioria dos investidores, eles estão cansados do movimento de queda no mercado. Então, eles estavam se apegando a tudo que era possível para tentar sustentar um movimento de alto e fazer o mercado subir. Certo? Então, eles estavam acreditando que o mercado ia começar, poderia precificar os juros apenas em 4.75 basis points e não subir mais do que isso. Certo? E não subir mais do que isso. E aí a crise está resolvida. E aí um movimento de alto continuaria. Só que eu passava para os meus alunos, ó, eu acho que isso não vai acontecer, hein? Eu acho que isso não vai acontecer. E aí veio o presidente do Federal Reserve ontem, certo? Ele veio a público dar uma coletiva lá para o pessoal do Senado, para os políticos americanos, e ele jogou um balde, um balde mesmo de água fria no desejo do mercado de continuar o movimento de... Oxi, não está carregando aqui minha página? E o Powell ontem jogou um balde de água fria na expectativa do mercado, que era de um aumento de taxa de juros de apenas 0.5 basis points. Só para vocês terem uma noção, ó. Ontem, até, sei lá, ontem até às 11 horas da manhã, tipo, 80% do mercado achava que o aumento da taxa de juros seria de apenas 0.25 basis points no mês de março. Hoje, 80% do mercado acha que o aumento da taxa de juros vai ser de 0.50 basis points. E boa parte dos investidores também já estão achando que o juros vai subir entre 0.... Entre 5.75 basis points a 6 basis points até o dia 14 de junho. Que é algo que eu falava lá no começo de fevereiro. Porém, quando eu falei sobre isso no começo de fevereiro, galera, não tinha... Mano, essas informações, ó. Por exemplo, 6 basis points em junho nem existia aqui no gráfico. 6 basis points em junho nem existia aqui no gráfico. Passou existir ontem esse dado aqui. Até ontem não existia. E hoje, 25% dos investidores do mundo quase 26% já acham que em 14 de junho a taxa de juros dos Estados Unidos vai estar na casa dos 6 basis points coisas que eu já falava pra eles lá em... lá em... no começo de fevereiro. Certo? Então, tipo, a visão que o mercado está tendo hoje eu já tinha no começo de fevereiro. Então, eu consegui surfar toda a alta que o mercado teve até os 25 mil dólares de Bitcoin realizar meu lucro certo? Nas operações de position em que eu estava posicionado e comprar mais barato agora nessa queda que está nesse mês de março e provavelmente numa queda que pode acontecer no mês de março abril maio junho quem sabe julho também não sei talvez julho julho certo? E eu acredito que a partir de junho ou julho ali de junho pra julho ou julho pra agosto eu acredito que a situação do mercado deve talvez se tranquilizar. Então, o que vocês devem fazer com base no estudo que eu já tinha deixado aqui uma mensagem pra vocês aqui Então, galera o que vocês devem fazer do meu ponto de vista em relação ao mercado agora? Qual deve ser a tomada decisão que vocês devem ter? Aproveitar, tá galera o preço dos ativos mais barato porque eu digo isso isso é meio óbvio isso é meio óbvio aproveitar o preço dos ativos mais barato porque em muitos comentários aqui no meu canal do YouTube nos vídeos que eu tô soltando eu vejo as pessoas com medo como assim com medo, Bruno? Eu vejo vocês, galera com medo da queda muitos estão comentando Bruno, tá caindo de novo o que eu devo fazer? Eu vendo? Eu paro de comprar? O que eu faço agora? As pessoas estão perguntando E galera uma coisa que eu digo pra vocês quanto mais barato vocês compram hoje mais dinheiro vocês ganham no futuro então se você já estava comprando quando, sei lá por exemplo vamos dar um exemplo aqui de Chainlink você estava comprando Chainlink a 8 dólares a 7 dólares a 7,50 não sei o que aproveite e compra mais agora em 6,70 quem sabe em 6,50 se cair pra 6 compra em 6 se cair pra 5,50 compra em 5,50 se cair pra 5 compra em 5 quanto mais barato os ativos que você gosta Chainlink Matik Ethereum Bitcoin Lead of Finance Cardano SDAO SDAO Agix no Net GMX quanto mais barato esses ativos ficar mais você deve comprar a melhor coisa que você deve fazer agora é comprar um pouco todo mês eu Bruno estou adotando a estratégia de comprar um pouco toda semana toda semana compro um pouco porque aí eu consigo capturar os ativos em várias faixas de preço consigo comprar Ethereum tipo em 1600 depois 1400 1300 1200 1400 de novo sei lá e assim por diante entendeu então o que vocês devem fazer agora é seguir comprando seguir acumulando o ativo caiu compra mais caiu mais compra mais e compra mais e compra mais por quê porque uma hora essa crise que a gente está vivendo hoje vai passar e quando essa crise passar quando o FED pivotar certo galera quando o FED começar a baixar a taxa de juros o mercado de criptomoedas vai voltar a subir com força violenta mas violenta é violenta de verdade e aí amigão vai ser forte abraço quem comprou comprou quem não comprou tchau e bênção vai perder o movimento de alta então a melhor coisa que existe agora é o mercado corrigir deixa cair quanto mais cair mais você compra porque lá na frente mais rico você vai ficar então caiu compra caiu compra caiu compra lá na frente você vai agradecer por ter comprado cada vez mais barato porque você vai ficar cada vez mais rico conforme os preços vão caindo fechou então deixo essa visão com vocês a gente está aí há praticamente um ano do próximo halving do bitcoin a gente está praticamente um ano do novo ciclo de alta do mercado aproveite os preços mais baratos você está vendo esse vídeo tenha a chance de mudar de vida comprando os ativos no preço em que estão hoje e no preço em que podem estar amanhã mês que vem e no próximo e no próximo mês caso o mercado venha entregar novos movimentos de baixa como eu falei lá para os alunos da comunidade o bitcoin ele vai cair lá para a região dos 20 21 mil 19 mil vai buscar um novo fundo isso eu não sei mas eu esperava uma correção nesse mês de março eu esperava e acredito que essa correção pode vir a se acentuar nos próximos meses então a gente tem a oportunidade quanto mais cair mais barato a gente compra compra todo mês sem olhar o preço está mais barato compra está mais barato compra está mais barato compra está mais barato compra se posiciona compra todo mês lá em 2024 2025 no novo ciclo de alta você vai agradecer pela mudança de vida que você vai conquistar por ter comprado barato hoje então é isso aí família gostou do vídeo ficou aí 43 minutos de vídeo deixa um like se inscreve no canal para estar fortalecendo deixa um comentário gostou desse tipo de vídeo quer que eu traga mais vídeos desse modelo deixa um comentário para mim saber se inscreve no canal é isso aí tamo junto um forte abraço e até a próxima vai me segue no instagram e caso queira assinar a comunidade receber informações como essa sempre em primeira mão com um mês de antecedência antes de sair aqui no canal link está na descrição 59,90 você pode pagar uma assinatura ver fica um mês se gostar gostou se não gostar você pode sair também não fica ressentimento é nós tamo junto forte abraço até a próxima